Ela me amando pra fuder, eu falo Vai, 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 que a banca estranha aparecendo aqui Ela me amando pra fuder, eu falo Vai, 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 que a banca estranha aparecendo aqui Eu tenho os peitão, parece balão Debaixo da cama eu guardo a merda do canhão Ela me amando pra fuder, eu falo